Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Eu não trajo um videozinho de Orface aí pra vocês galera Se não se escuta no canal já se inscreva aí mano Não se esqueça de deixar seu like, seu like é importante ajudar demais o canal Galera, hoje é pra falar sobre um assunto aí né mano Onde algumas pessoas aí Pô de vidro, tu viu que lançaram um site com br.orface.com e blá 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 Galera, isso aí não é que eles lançaram um site velho Isso daí mano, eu já vou estar mostrando pra vocês tá rapaziada, o que que é isso aí Porém antes eu queria dar algum jacadinho pra vocês galera Eu tô fazendo live na Twitch mano, quem puder dá aquela moral do follow aí mano Se não tem a continha, cria uma conta aí cara Porque só de vocês que tá me ajudando aqui na Twitch velho Eu creio que a comunidade vai crescer bastante aí velho Pra gente tentar alcançar novos públicos na Twitch aí velho E eu preciso do apoio de vocês aí pra tentar pegar parceria com a Twitch tá mano Então quanto mais seguidores vocês conseguirem me ajudar E tamo junto E galera, também quem puder deixar já o like no vídeo aí cara O like no YouTube mano, ajuda demais tá rapaziada E o YouTube começa a me ajudar também mano Porque o YouTube vê que vocês tão gostando do vídeo E começa a recomendar pra outras pessoas Então o like é muito importante tá rapaziada O que que acontece mano E se você tem Amazon Prime, Twitch Prime, Prime Video Tem como você me dar sub de graça também cara Que é muito importante também, além de você estar me apoiando demais, beleza Tem vários benefícios aqui na Twitch você me assistindo Você ganha pontos, esses pontos vocês podem trocar por pin de cash, pin de VIP Um monte de coisa cara Então só bora O que que acontece galera Falar sobre o assunto agora aí mano Ah de vidro, você viu que lançaram o br.arface.com? Não cara Não é que lançaram mano Você pode botar o que você quiser aqui ó De vidro, de vidro.arface.com Tá vendo ó Vai abrir o site Vou botar negam.arface.com Entendeu galera? Então mano, não é que lançaram nada velho Inclusive a Vi hoje ó Respondeu sobre isso daqui ó Sobre negócio do servidor no Brasil É um banho de água fria pra rapaziada aí rapaziada Se liga mano Se liga só Olha só O rapaz perguntou lá no Fez uma pergunta no Discord né mano O oficial do Aface Da Maia Nosso servidor está abandonado por quase dois anos Sem atualização E um servidor para o Brasil Ou um servidor na América do Sul Para todos os jogadores da América do Sul Aí a Vi respondeu A situação está em negociação Não temos informações exatas Seu Aface Brasil se juntará ao Aface Internacional Então galera Estão tudo na mesma ainda velho Vamos ter que esperar aí Essa negociação aí que já dura quase dois anos aí né mano Em outubro aí cara Completa dois anos aí O Aface Brasil sem atualização Do jeito a esperar rapaziada Infelizmente eu tenho que vir ainda né mano Seu porta voz aí Para dar essa notícia para vocês galera Ainda estamos na mesma tá ligado Esse suspiro aí que vocês deram aí mano Um br.arface.com Infelizmente aí cara É a mesma coisa que nada tá ligado rapaziada Br.arface.com é a mesma coisa que nada velho Você pode botar qualquer coisa aqui cara Que vai aparecer tá ligado velho Que vai aí mostrar para vocês E esse site é o site da Amai mesmo tá rapaziada Isso aqui não muda nada Quando você vem aqui ó Redencode tá vendo PC Vai para o site da Amai PC.arface.com Tá ligado Então infelizmente aí galera Estamos na mesma coisa aí cara Na mesma estaca zero Então rapaziada Deixa seu like nesse vídeo aí Compartilha com seus amigos rapaziada Quem puder também dar o follow na Twitch lá Criar uma quantia dessa moral por dividrão cara Preciso muito do apoio de vocês Vamos tentar bater Sete mil seguidores aqui na Twitch cara Se vocês puderem me ajudar aí Eu ficaria bastante agradecido aí cara E também galera Ontem tava bugada a missão De vocês fazerem Pra pegar a K12 de graça tá Pra quem não sabe A Maita liberou a missão já De fazer a K12 de graça Eita porra E mano É só vocês entrarem aqui ó PC .arface.com Barra Blackwoods Tá ligado mano E já vai aparecer as missões Pra vocês fazerem aí mano Tem várias missões Pra vocês fazerem aí Pra vocês ganharem um monte de coisa Tá ligado Então galera Não perca tempo aí cara Aqui ó Missão aí É pra vocês fazerem Tá ligado É só vocês fazerem Login aí Com a conta de vocês Vou fazer o login aqui Com a minha conta E vai aparecer a missão aí pra vocês ó Pra quem tá por fora Tá vendo ó Dá pra pegar Essas armas todas aqui Por tempo Tá ligado E a última foi a K12 aí né mano Já liberou a missão Pra vocês fazerem aí E é isso galera Beijo do gordo pra vocês Deixa o like aí Pra dar aquela moral Dá aquele Aquele follow aí mano Se você tem Se você puder dar aquele sub também Pelo Prime aí né cara Twitch Prime Prime Video Amazon Prime Tamo junto galera Valeu falou aí Fui É nóis